Bom dia meus amores, tudo bom? Hoje é sábado, vou começar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou gravar o meu dia, faz tempo que eu não gravo meu final de semana, né gente? Então eu decidi ligar a câmera, mostrar um pouquinho pra vocês como que vai ser, o que que eu vou fazer esse final de semana, tá bom? Bom, agora eu já estou arrumadinha, pronta o meu lookzinho do dia, porque daqui a pouquinho eu já tô saindo de casa, vou no salão de cabeleireiro, vou fazer uma hidratação hoje no meu cabelo, gente, faz tempinho que eu não faço, então vou me cuidar um pouquinho e eu vou levar vocês junto comigo. Bom, eu vou tomar um café agora, bem rapidinho, aí depois eu já vou pro salão, aí provavelmente hoje também vamos almoçar fora, então conforme for acontecendo as coisas, eu vou mostrando por aqui. E aí E aí I when I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better off, when I look at what I've done, now that we in a part, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off And baby, you don't belong I could feel it in my bones There was something going on That shade of doubt Hanging around that hole Cause darling, there is nothing right When all you seem to do is lie Those days are gone I'm walking tall while you're alive When I think about the way you used to be When I think about the things you took from me I know this I am so much better, better off When I think about the way you used to lie When I think about the way you used to lie She said that it was a bit of an orange She showed it to me And it's really cool And it's really cool And it's really cool for 20 minutes And it's super quick, right? Then you'll see the result For that it's super cheirous I love when I do the hydrata Because my hair is so light And today I don't want to cut as pontinhas I always came here at Renata To cut a little But today I don't want to cut I just want to cut a little I'll do the hydrata I'll do the hydrata I'll do the hydrata For the final of the week And you'll see the result It's wonderful Look, guys Like I'm waiting for a little I'm going to have a coffee now And look, there's even a bolo here Look at that delicious I picked the coffee But there's even a machine For those who like it Gente, ó Essa daqui é a Renata Tudo bem? Agora ela vai passar esse daqui Qual que é esse daí, Ren? É o amino É antitérmico É excelente Pra fazer escova Fazer uma hidratação Após uma hidratação Após um tratamento Tá? É o queridinho da trans Gente, agora ela vai passar esse daí Pra gente finalizar, então Tá? Tchau! I keep on thinking back on it Prontinho, gente, já saí do salão E olha que lindo Gente, tava precisando Porque ontem eu estava assim só o pó da rabiola Mas hoje eu já estou pronta para o meu final de semana Não que eu vá fazer alguma coisa, porque eu não vou fazer nada Mas, gente, nada melhor, né? Do que a gente se cuidar um pouquinho, se amar Porque a gente que cuida de casa, cuida de tudo, né? Tem que tirar esse tempinho para nós também E, ó, que delícia, gente Eu sempre faço aqui na Renata as hidratações Eu até mostrei aqui no canal uma vez para vocês Sempre corto aqui com ela também A mão dela é maravilhosa O cabelo cresce super rápido, porque eu acredito muito nisso Que a mão do cabeleireiro tem que ser muito boa, né? Mas, enfim, eu amei, amei, amei Olha isso Que incrível Gente, viemos almoçar aqui no shopping Passei pegar o mar Beleza E viemos comer, porque a gente está morrendo de fome, ó O pratinho do mar Aí esse daqui é o meu Eu pedi parmegiana E ele pediu um bife, né amor? Contra filé Ó, tá cheiroso, hein? Tá bonito, hein? O Matheus tomou um shopping, como vocês podem perceber E eu pedi suco de laranja, gente A gente vai almoçar aqui Aí daqui a pouquinho a gente já vai embora No dia seguinte Gente, já estamos no domingão por aqui O Matheus acabou de descer a pegar a nossa comida Hoje a gente não fez nada demais Na verdade, ontem, depois que a gente foi almoçar no shopping A gente ficou super de boa Não fizemos nada Daí hoje a gente acordou, ficou tranquilinho Fomos almoçar na minha mãe E já voltamos Aí o Matheus dormiu à tarde também Então a gente ficou bem de boa Daí agora a gente tá assistindo uma Netflix, né? Na verdade a gente vai escolher agora o que a gente vai assistir Porque a gente vai jantar O Matheus acabou de descer lá embaixo Que a gente pediu um lanchinho agora pra gente comer Porque ontem a gente almoçou comida Jantou comida Hoje a gente almoçou comida Tudo certinho, né? Então a gente vai abrir essa sessão agora Pra finalizar o nosso domingão A comida chegou Chegou a comida Gente, pedimos pelo iFood Olha aqui A xereta A xereta olhando o pai Pai, o que você trouxe? Você já comeu a sua Olha a orelhinha, gente Você já comeu Mas é curiosa Você já comeu Ó, gente Pedimos McDonald's Sim A Zara Zara, não é seu Não é seu A gente já comprou a sua raçãozinha Bom, o Matheus já chegou com o lanche, gente Mas ele quer tomar um banho antes de comer Então eu vou procurar alguma coisa aqui pra assistir Na verdade eu vou assistir alguma coisinha sozinha aqui Vou continuar assistindo alguma coisa E depois a gente escolhe alguma coisa pra assistir junto Eu tô assistindo, gente Essa série aqui, ó Na verdade eu tô finalizando ela Cadê? Essa aqui, ó O Gambinto da Rainha É muito legal Eu tô, acho que, no último episódio, gente É uma minissérie, na verdade, né Eu acho que eu já falei aqui no canal Aí depois eu dei uma pausa nela Aí agora eu voltei a assistir Ela é bem legal E faz 365 mil anos que eu estou assistindo essa série já Ainda estou na primeira temporada também Outlander É, enfim Tô indo no episódio 15 Tá bem mais interessante do que no início Confesso pra vocês Muitos de vocês falaram Tá, não desista Essa série é muito legal Realmente, gente Depois de um tempo ela fica bem legal Enfim Grey's Anatomy Que eu amo, né Gente, eu tô assistindo, acho que pela milésima vez já É, tô na sétima temporada Quando eu não tenho nada pra assistir É esse tipo de série que eu coloco, sabe Igual o Matheus foi tomar banho Aí eu tenho um tempinho pra assistir alguma coisa sozinha Eu coloco essa série Aí depois, na hora que ele sai Eu mudo Pra gente assistir alguma coisa junto Eu sou assim Eu não sei vocês Vocês fazem isso também? Outra coisa que eu queria falar pra vocês Gente, ó Não lavei meu cabelo Ontem eu fiz hidratação, né Mostrei pra vocês É E assim, foi maravilhoso Apesar de não ter saído pra nada, né Não ter feito nada demais A gente só foi almoçar no shopping E depois a gente voltou embora Mas, gente, é tão gostoso, né A gente se cuidar um pouquinho Às vezes Eu adoro fazer essas coisas Eu acho super importante A gente se cuidar, sabe A gente reservar um tempinho pra gente Não é toda semana que eu vou em salão Eu, na verdade, sou bem relaxada Pra essas coisas, né Às vezes eu até demoro pra voltar Eu sou bem de boa em questão disso De salão, sabe Mas eu sinto necessidade de às vezes Ir lá, me cuidar Fazer alguma coisa que eu gosto, sabe As minhas unhas eu faço uma vez por mês Pra vocês terem noção Já tô até precisando fazer manutenção Acho que eu vou fazer essa semana Mas em questão de salão, gente Eu não vou toda semana Não vou cada 15 dias Eu demoro bastante pra voltar Mas eu sinto muita necessidade De tirar um tempinho, sabe Pra fazer alguma coisa pra mim Eu acho que é super importante, né Porque a gente cuida da casa Cuida do marido Cuida de tudo, né A gente trabalha também Então eu acho que é essencial A gente se cuidar também Gente, eu não aguento isso Eu amo essa série Vocês não fazem ideia Eu nunca canso de assistir Não, agora é sério Eu acho que já é a terceira vez Que eu assisto ela inteira Pra vocês terem noção Tem algumas coisas que eu já até decorei Ó, gente Vamos assistir essa série aqui, ó 3% Minha cunhada falou Que ela é muito boa Eu nunca assisti, né Essa é a primeira vez Então a gente vai assistir juntos O Matheus já trouxe o lanchinho Ó, o dele está aqui O bonito já tomou um banho também, né amor Cheirosinho agora, hein Agora sim Partiu filme E ó, gente É série, viu amor Partiu filme de série Sério filmes Ó, gente McDonald's Pegamos aquele Big Mac Eu amo o Big Mac Eu acho maravilhoso, né A batata eu não ligo muito não, tá Mas o lanche do Big Mac Eu acho maravilhoso Gente, acabei de olhar aqui, ó Que tem outro lanche Mas esse daqui não é meu É seu amor É que ele deixou o prato aqui E eu fui pegando Que eu estou morrendo de fome, né Mas eu como um lanche só Não consigo comer dois, não Na verdade, se eu estiver com muita fome Daí eu como Mas enfim, ó Vamos de batatinha então Lanchinho E série Vamos ver se é boa Depois eu conto pra vocês E é dois lanchinhos Porque eu não estou com muita fome Ah, o Matheus É terrível, né Vocês acho que já sabem, né Madraga Bom dia, gente Já estamos na segunda-feira Por aqui O Matheus já foi trabalhar Eu já comecei a minha rotina Já tomei um banho Lavei meu cabelo Hoje, gente, ó Eu lavei no sábado, né Que eu fui fazer hidratação Que eu mostrei pra vocês Aí eu lavei hoje já Eu sequei ele Coisa que eu nunca faço Mas ó, gente Como que ele tá Brilhoso também Tá uma delícia, gente Enfim Eu só vim aqui finalizar o vídeo pra vocês Mas antes Deixa eu falar pra vocês Da série que a gente tava assistindo ontem A gente assistiu a série 3% Né A gente começou ontem E, gente É uma série muito legal A gente adorou Pra vocês terem noção O Matheus nem dormiu na série Do tanto que ele gostou Enfim A gente assistiu Acho que uns 3 episódios É uma série bem diferente E é uma série brasileira Então eu recomendo Que vocês assistam, tá Se você já assistiu inteira Deixa aqui nos comentários Se você gostou ou não Tá Pra gente saber Normalmente de final de semana É isso mesmo A gente fica em casa Às vezes a gente pede Alguma coisa pra comer Como eu mostrei pra vocês Que a gente pediu ontem No domingo No sábado A gente acabou não pedindo nada A gente comeu comida mesmo Então não tinha nada Pra mostrar aqui Mas enfim, gente Espero muito que vocês tenham gostado De passar esse final de semana Com a gente Como vocês viram Não fazemos nada demais Então comente aqui embaixo Se vocês É time Tainá e Matheus Que não faz nada No final de semana Fica só em casa Assistindo Netflix Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom Deixa muito like Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Se você for novo E não esquece de me seguir Lá no meu Instagram Um super beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau